Quem aí não conhece Chico Buarque? Autor de canções que com certeza marcaram a vida de muitas pessoas. Pois o coral Unicamp Zipper na Boca mirou em um repertório com composições do artista e acertou em cheio. A montagem Amanhã de Ser Outro Dia foi apresentada na Casa do Lago. Nessa seleção das composições do Chico Buarque eu procurei focar um pouquinho nas diversas fases da carreira dele. Então assim, desde a banda que foi realmente a peça que marcou a carreira dele, que deu o impulso, que ele se tornou conhecido a partir dessa peça. E Roda Viva que também é uma peça de festival, as peças da época da ditadura, as peças de amor. Então eu procurei focar um pouquinho, pegar um pouquinho dessa diversidade que são as composições de Chico Buarque. Próprio do Zipper há vários anos, a ideia é misturar canto e encenação a partir de um repertório tradicional. A partir de 2010, a gente tem feito sempre uma nova montagem cênica a cada ano. E para isso eu tenho contado com a colaboração de estudantes das cênicas. Então a cada ano eu seleciono um estagiário, um bolsista, um estagiário para atuar conosco na direção cênica. O Coral Zipper na Boca tem uma história que se inicia nos anos 80, mais precisamente em 1985. Funcionários, alunos e a comunidade externa constituem os integrantes, cerca de 60 pessoas. Outro aspecto interessante é a interação entre grupos de diferentes gerações. É uma característica do coro mesmo, assim, ele reúne pessoas de diferentes formações, de diferentes idades, né? E são pessoas que, assim, a interação social do coro é muito forte. Então eu acho que é uma das características do coro mesmo. São pessoas que muitas vezes estudam na mesma universidade, ou trabalham na mesma universidade, se não fosse a atividade do coro, elas jamais se conheceriam. E aqui se estreitam laços de amizades muito fortes. Após apresentar as 11 canções de Chico Buarque previstas na programação, a montagem finalizou com a música You Raise Me Up, de Brandon Graham, emocionando a plateia. You raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up. You raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, so I can stand on mountains, you raise me up, Transcrição e Legendas Pedro Negri